Fortaleza 0, São Paulo também 0, daqui a pouco a gente completa porque o São Paulo vem para ataque. Igor Gomes distribui pela esquerda com o Patrick, de volta para Igor Gomes. Ele se aproxima da área, tentou enfiada, boa bola para o Luciano, bateu para o gol! Gol! É Luciano! É Luciano! É do São Paulo! Que jogada rápida, aguda e eficiente do São Paulo! Como o Luciano chegou na grande área! É por isso que ele é querido pela torcida tricolor! É por isso que todo jogo, titular ou reserva, ele tem o nome gritado por um morumbi inteiro! É por isso que tem isso! Não só no morumbi, no castelão, em qualquer canto do Brasil! Luciano! Escreve no placar da Band News FM! Tem o nome gritado pela torcida! Abre o marcador e faz! São Paulo 1, Fortaleza 0! Luciano, meu amigo! Você é tão querido pela torcida do São Paulo? Então assina para o torcedor, Luciano! A torcida São Paulina, que é o Luciano! Vamos comemorar junto mais esse gol do tricolor? Um abraço aos ouvintes da Band News FM!